Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como mover a home do usuário para outra partição, ou outro disco. Na verdade não só a home do usuário, a home toda que tem a pasta de todos os usuários, certo? Então vamos começar aqui, eu tenho uma instalação do Shubuntu aqui, e eu vou abrir o Gparted para mostrar para vocês. Eu coloquei um disco a mais aqui, isso aqui é uma máquina virtual, que tem um disco de 10 GB que eu fiz a instalação padrão do sistema, e aí eu coloquei um novo disco de 10 GB também, que é o .dev e .sdb. Isso aqui é para simular como se você tivesse colocado um HD novo na sua máquina. Vamos supor que você tenha um sistema com HD bastante ocupado, e você compra um HD novo, ou um .sd, coloca na sua máquina, e aí você quer mover a sua home para lá, para poder ter mais espaço. Então eu vou selecionar ela aqui no Gparted, esse novo HD, e vou criar uma nova partição nele, vou criar uma .ext4. Ah, eu não criei nenhuma tabela de partição, vou criar uma tabela de partição ms-dos mesmo, que eu vou fazer só uma partição nele. Legal, vou criar uma nova partição, clicando no botão mais aqui, criar uma partição primária mesmo, .ext4, vou colocar um rótulo nela, não precisa, mas vou colocar um rótulo, vou chamar de arquivos aqui, e vou adicionar e mandar aplicar as alterações. .ext4, ele criou a partição, eu vou fechar aqui, vou fechar o programa também, Gparted. Beleza. Agora aqui no terminal, vou deixar a letra, a fonte grande para vocês verem, eu vou digitar ls-blk. E aí eu tenho aqui sda1 com 10 GB, e a sdb1 que eu criei agora com 10 GB, que não tem nenhum ponto de montagem nela. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora é criar um ponto de montagem para essa sdb. para fazer isso, ah, ele está montando aqui o volume, não era para montar, mas está bom, ele montou automaticamente aqui no Shubuntu. Beleza. Para fazer isso, eu vou pegar o id desse bloco, que é o que eu criei, com o comando blk id. Eu tenho o id do sdb1 aqui, que é o que eu preciso, tá? Então eu vou selecionar o id dele aqui, o que está no meio, entre as aspas aqui, e vou mandar copiar, botão direito, copiar, ou ctrl-shift-c, e aí eu vou editar o arquivo fstab. Aqui eu preciso do sudo, vou usar o editor nano, barra etc, barra fstab. Vou colocar a minha senha. Eu estou dentro do fstab. Aqui eu tenho a minha barra, e o meu swap file. Embaixo desse barra, eu vou criar a minha nova home. Desculpa, eu confundi aqui, pensei que eu estava no editor Vim. Então eu vou escrever aqui, o id igual, e vou colar aquele id que eu copiei lá. Mando colar. Beleza, eu vou montar ele como, barra, por enquanto eu vou criar barra mídia, barra home, tá? Porque é uma home temporária que eu estou fazendo. Vou montar como ext4, e aqui eu vou colocar umas opções diferentes. Vou colocar com no dev, no suid, e aqui eu vou colocar zero. Eu vou diminuir um pouco a fonte para ficar melhor. Desculpa, não vai dar. Eu vou no espaço aqui mesmo, e vou colocar 2, tá? Então, 0, 2. Eu vou salvar o arquivo com o Ctrl O, deixar com o mesmo nome, vou apertar Enter, e o Ctrl X para sair. Deixa eu dar um cut nele. Eu vou diminuir a fonte para ver se eu fiz certinho aqui. Tá? cat, barra, etc, barra, fstab. Legal. Fiz certo aqui. Então, agora que o fstab está editado, eu vou usar o comando sudo mount para montar, né? Menos a. Com esse comando, ele vai pegar tudo que está lá no fstab e vai montar do jeito que está lá naquele arquivo. Ah, o media home não existe. Desculpa, pessoal. Eu tenho que fazer o seguinte, mkdir com sudo, né? sudo mkdir, mkdir, barra, mídia, barra, home. Legal. Agora, se eu der um ls, barra, mídia, ele vai ter o home lá. Então, agora eu posso fazer o sudo mount, menos a. Legal. Agora, se eu der o ls, blk de novo, eu vou ter o sdb1 montado em barra, mídia, barra, home. Certo? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu preciso copiar os arquivos da minha barra home para o meu barra, mídia, barra, home. Certo? Vou fazer a cópia usando a ferramenta rsync, com sudo rsync, com as opções menos a minúsculo, x maiúsculo, s maiúsculo. Vou fazer a cópia do barra home, barra, ponto, que é o que tiver dentro do barra home, pro barra mídia, barra home, barra ponto. Assim, tudo que eu tiver no barra home, ele vai fazer uma cópia exata com as permissões, tudo igualzinho, lá na barra mídia, barra home. Então, eu vou dar enter e aguardar ele fazer a cópia. ele fez rapidinho porque eu tenho pouca coisa na home, ls barra home, eu só tenho a pasta leandro, e dentro da pasta leandro, eu tenho pouca coisa lá, porque eu acabei de instalar o sistema. E se eu der um ls barra mídia, barra home, eu vou ter o leandro lá também. se eu der ls no barra mídia, barra home, barra leandro, eu tenho as mesmas coisas lá, certo? Então, ele fez a cópia exata. Depois de fazer essa cópia, eu vou para a minha pasta root, a pasta raiz do sistema. Então, eu escrevo cd barra. Se eu der um pwd aqui, eu estou na barra, que é a pasta raiz do meu sistema Linux. Agora, eu vou usar com sudo o mv para poder renomear. mv é de mover, mas como eu vou mover de um nome para o outro, é a mesma coisa que renomear. Então, esse comando mv serve para mover de um lugar para o outro ou para renomear. Eu vou renomear a barra home para barra home underline backup. Pode ser qualquer nome aqui, eu coloquei esse porque é sugestivo. Então, eu estou criando backup, porque se as coisas derem errado, eu tenho como voltar. Beleza. Agora, eu vou lá de novo editar o fstab com sudo nano barra etc barra fstab. E onde está o barra mídia barra home, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para barra home, barra home. Então, quando o sistema montar o que está aqui no fstab, ele vai montar esse uid aqui, que é a nossa barra dev barra sdb1, ele vai montar como barra home. Ou seja, esse vai ser o ponto de montagem barra home do nosso sistema. Se der tudo certo, a nossa barra home já vai estar apontando lá para o barra dev barra sdb1, que é o nosso outro disco, a nossa outra partição que a gente criou lá. Então, ctrl-o para salvar, enter, ctrl-x, ou ctrl-x direto, tem outras formas de salvar aqui também. E aí, depois que eu fiz isso, eu dou de novo o sudo mount menos a. Ele vai fazer a montagem de tudo que está lá no fstab. Ah, legal. De novo, eu esqueci de criar o diretório. Então, eu tenho que fazer aqui um sudo mkdir barra home, tá? Me desculpem pela falha. Depois que eu criei o mkdir barra home, eu dou sudo mount menos a. Beleza. Agora, eu vou para a minha home digitando apenas cd e dando enter. Legal. Se eu der um lsblk agora, eu vou ter, olha que legal, no sda1 eu tenho a minha barra, no sdb1 eu tenho a minha barra home. Quando eu reiniciar o sistema, a minha barra home vai estar aqui no sdb, que é o outro disco, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o reboot na máquina e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Então, até daqui a pouco. Fiz o reboot na máquina, agora, eu vou abrir o terminal de novo aqui para a gente ver algumas coisas. Beleza. Então, eu tenho aqui a minha barra que é a root, né? Então, eu tenho a home e a home underline backup. Como a nossa home está certinha, ó, ls barra home, eu tenho lá o leandro, né? tenho as minhas pastas lá. Então, beleza. Deixa eu ver se barra leandro, barra área de trabalho, ele completa tudo aqui. Só para ver se tem os arquivos lá dentro, tá? É, não tem nada. Não tem nada porque eu tirei os ícones da área de trabalho. mas beleza, está tudo lá. Então, como a gente já verificou que está tudo certo, o que a gente pode fazer agora? sudo rm menos rf, que é para remover de forma recursiva e forçando para não perguntar nada, o diretório home backup, tá? beleza. Beleza. Agora eu tenho lsblk, tenho a barra home em um disco e a minha barra, que é a root, em outro disco, certo? Além do lsblk, também pode ser o sudo fdisk menos l. Beleza, aí ele mostra mais detalhes sobre os dispositivos. Eu acho difícil achar aqui, por isso que eu uso o lsblk. Tá? Beleza? Então, pessoal, vou deixar o lsblk aqui na tela. Então, deu tudo certo. Espero que vocês gostem dessa dica. muito obrigado a vocês, um grande abraço e até logo, pessoal. Valeu!